A Lux veio acompanhar a 20ª gala de eleição da Miss Ingombota 2023. Uma noite marcada por muitas emoções. Siga-nos e esteja por dentro das novidades. Viemos acompanhar a eleição da mulher mais bonita de Ingombota. O que espera do evento de hoje? As expectativas estão super altas, uma vez que passei parte da mesa dos jurados e tenham acompanhado o percurso e a evolução das meninas. Nesta noite eu só espero que as pessoas se dividam, nem que vença a melhor, que a melhor seja uma pessoa que vai nos representar intelectualmente e fisiologicamente. É isso que eu espero para todas as mulheres, um grau de intelecto alto. Eu espero que a nova Miss, Miss Ingombota, tenha isso. Para quem vai a sua torcida? Isso é segredo. Eu amo todas, eu amo todas, mas tem a minha especial. Se ela não vencer, eu creio que ela vai vencer, porque sinceramente para mim ela é a melhor. Eu vou dar um oi na agência. Sinceramente não conheço as meninas, o que é bom, porque vou estar a ver pela primeira vez e vou estar a avaliar no momento. Tem meninas com capital estético muito, muito à frente, capital em que igual também muito à frente. Eu acho que cada uma das candidatas que ganhar vai ser top. Na verdade, todas as meninas têm capacidade de ser a próxima Miss Ingombota, só que infelizmente só uma poderá vencer, mas eu não tenho uma preferida, tenho que ser unânime. É uma das figuras que vai brilhantar a noite de hoje. O que podemos esperar do Sari Sari nessa noite? Música nova, a vozita, uma homenagem para as nossas avós, para a minha, para a tua, para as nossas avós. Como é que foi esse processo de preparação das meninas? Na verdade, não foi fácil, mas me sinto muito gratificada por estar a fazer parte do evento e acompanho a evolução das meninas. Realmente, pude ver como elas cresceram, como Misses e principalmente como mulheres. Quais foram os critérios para a seleção das candidatas? Na verdade, tivemos dois critérios. O primeiro foi o do casting e o segundo foi por indicação. Por exemplo, tivemos a indicação da candidata vindo a representar a Missa Ilha para a gala Missa em Gombota. E também tivemos a candidata indicada da Boa Vista. Os critérios foram vários. Beleza, ética, andamento, cultura geral. Muita coisa esteve envolvida na escolha da Missa. Música Candidata número 18. Jesus! Muitos parabéns pela noite. Muito obrigada, muito obrigada. Qual é a sensação de ser a eleita mulher mais bonita do município de Ingombota? Muita alegria que eu sinto neste momento, alegria que até tu atremer, Jesus Cristo. E responsabilidade, além de tudo, ser a missa Ingombota, representar a Ingombota em geral. Uma mensagem para as outras meninas que estão a participar deste concurso e também para aquelas que têm receio de participar em eventos do jeito. Para os participantes de hoje, eu considero todas vocês vencedoras, porque não é fácil desfilar para este público e principalmente para esse conjunto de júris. O município de Ingombota precisa de ti. Como linda e inteligente, precisamos de pessoas para defender a Ingombota no seu sentido. Não dê ouvidos a quem não te dá boas energias. Venha, venha atrás dos teus sonhos e tu vais conseguir. Ser missa não é fácil. Acarretar o município, no caso, é uma responsabilidade muito grande, porque devemos desenvolver projetos que sejam benéficos para o nosso município. Mas eu desejo muita força e um reinado de muita paz e muitas vitórias. Lux entra no mundo dos famosos. Lux entra no mundo dos famosos.